Fala galera, esses aqui são os belgos mosaicos vermelho, só os machos, todos filhotes desse ano Olha que os machos lindos, se quiser comprar esses machos, vou pôr na descrição do vídeo o contato do rapaz que está vendendo Tem aqui embaixo mais, tá vendo? Aqui são as fêmeas, mosaico vermelho Aí são os machos que eu estava filmando Aqui são as fêmeas